Fala aí seus capa verde, beleza? Tá no ar mais um vídeo aqui no canal do Fafão Gameplays e hoje mais um vídeo de UID pra você. E hoje estou novamente aqui no UID Global, onde hoje você vai saber quanto eu consegui fazer de gold, quantas peles eu dropei, quantas P.O.s eu dropei, quantas unidades de Victory Coupon eu dropei em duas horas na LAN N. Então vamos lá pro game, essa aqui foi a Huntress que eu usei pra gravar esse vídeo, essa Huntress ela tá bem forte, ela tá com a build aí totalmente focada em força, a Soul dela também está totalmente focada em força, apenas 200% de velocidade de ataque, 78.8 de crítico, porque eu tô com o meu kit aqui todo skill. O que eu ativei nessa Huntress? Eu ativei um frango de 12 horas e também ativei a bebida real durante o vídeo, que aumenta um pouquinho mais aí o dano do personagem, além disso eu tenho também uma divina de 7 dias ativada aqui no meu personagem. O meu set, os meus amuletos, eles estão todos focados em dano, em drop e também em pontos de skill, para conseguir obter mais crítico aqui na Huntress. Então o brinco de Hércules mais 9, eu tenho aqui duas ABS sem adicional e também mais 0, tenho também o set Full Legionário 30 de 18 skill, a Bota 30 de 18 skill, Peito e Calça 37, e o Elmo Legionário Defesa 20, 18 velocidade de ataque, tudo drop. Além disso eu tenho o Arco Guardião também mais 11, drop com 36 de skill. E nesse vídeo eu peguei um grifão level 120 para aumentar um pouco mais o dano dessa Huntress e ficar, ó, naquele pique. Também usei no vídeo uma Fada Azul, onde aumenta em mais 32% a porcentagem de drop. Daqui a pouquinho eu vou mostrar tudo que eu consegui fazer com essa Huntress de gold, mas antes eu vou entrar aqui na LAN N. A cada mob que você matar aqui na LAN você vai ganhar 5 de gold. Eu realizei essa quest no horário da tarde, era umas 13 e meia quando eu comecei, terminei ali pelas 5 e meia, e a quest estava bem cheia, vocês vão ver aí no vídeo que rolou bastante KS, às vezes o pessoal vinha me dar KS, às vezes eu dava KS na galera também, né, para recompensar um pouquinho. Então foi um horário aí de pico, onde a galera estava farmando bastante, e isso talvez possa prejudicar um pouco o drop. Mas como eu sempre falo em todos os vídeos que eu faço de drop, o drop é bem relativo, né, depende muito do set que você tem, depende da arma que você tem, se você tem tudo full drop, se você tem Fada, se você mata muito mob, se você mata poucos mobs, é tudo relativo, então teve entradas que eu dropei menos do que outras entradas, e isso é normal. Então eu vou rodar o vídeo aqui para vocês verem esse meu drop aí acelerado em mais de 2 mil por cento, e depois eu volto mostrando os resultados. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 Tchau